Em meio à pandemia do coronavírus, uma boa notícia. O Corpo de Bombeiros de Campo Morão receberá um caminhão super moderno, que vai atender toda a CONCAM. Vamos conversar com o comandante, tenente Anderson Feijó. Feijó, vai atender os 25 municípios e a entrega já agora, nessa sexta-feira, né? Exatamente, a entrega dessa viatura será agora, na sexta-feira, dia 8. É um caminhão com bastante tecnologia embutida, novas tecnologias. Uma licitação nova do governo do estado, aí são poucas unidades entregues no governo do estado. Campo Morão foi privilegiado em receber uma unidade, que a partir de sexta-feira estará rodando com a gente. O que tem de novo nesta viatura? Ele tem vários sistemas, desde equipamentos novos que vêm acompanhando a viatura, sistema de tomada de força. É uma viatura das poucas que tem que ela consegue funcionar a bomba de combate de incêndio, ao mesmo tempo em que o veículo está em movimento. As viaturas antigas, para movimentar o caminhão, desligar a bomba de combate de incêndio, essa não tem essa necessidade. Nós temos uma vazão de água totalmente diferenciada, a parte elétrica dele é um sistema totalmente novo, automatizado. Eu tenho um número maior de mangueiras que eu posso utilizar ao mesmo tempo, fora outras tecnologias aí, pequenos detalhes que fazem a diferença. Qual o valor de um caminhão desse? Esse caminhão está avaliado em torno, com os equipamentos que ele já vem, em torno de um milhão de reais. Um milhão de reais. Ou seja, o benefício que vai ter para a população é grande, né? Exatamente. Isso tende a reduzir o tempo de atendimento em ocorrências, a segurança da guarnição que também estará atendendo essas ocorrências. Consequentemente, isso aí diminuirá o dano ao patrimônio em caso de ocorrências, se nós tivermos um tempo rápido de resposta, como temos tido aqui em Campo Morão. Para quem não sabe hoje, quantos caminhões tem no batalhão do Corvo Bombeiros? Nós, desse tipo de, um ABTR, autobomba, tanque e resgate, nós temos um em Campo Morão e um em Goerê hoje. São dois. Esse caminhão, com essa tecnologia, aqui na região, é o primeiro.